Mais um trabalho realizado em conjunto da 4ª Delegacia de Polícia de Arapiraca que tem à frente o delegado Dr. Gustavo Xavier, Delegacia de Homicídios e também uma equipe do Força-Tarefa do 3º Batalhão resultou na tarde de hoje da prisão de dois indivíduos. Dr. Gustavo Xavier, como isso aconteceu e quem foi preso? Em decorrência do cumprimento de um mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário mandado esse representado pelo Dr. Everton Gonçalves da Delegacia de Homicídios se dirigiu à residência do lutinho e lá o encontrou ele foi conduzido à central de polícia e preso pelo cumprimento do mandado. Também as equipes se dirigiram à residência do primo dele residência essa que a gente tinha notícia de que havia um constante tráfico de entorpecentes lá na casa dele e lá as equipes prenderam também o Emanuel Santana, 18 anos de idade ele que estava com a posse lá de maconha, crack e cocaína. Então ele nesse momento está sendo autuado em flagrante aqui pela Delegacia de Repressão ao Narcotráfico por tráfico de entorpecentes e será encaminhado ao Poder Judiciário. É a primeira vez que ele está sendo autuado em flagrante aqui pela nossa equipe e ficará à disposição do Poder Judiciário para as medidas legais cabíveis. Dr. Gustavo, muito obrigado como sempre pela gentileza e um bom trabalho para o senhor e para toda a sua equipe. Muito obrigado. A gente agradece o apoio da imprensa, como sempre.